Se algum dia vierem escrever a história de tudo o que tem acontecido, espero que o nome dela apareça junto ao meu. Eu oro por isso. Pois então, seu Lutero, o Senhor ouviu sua oração e estamos cá nós falando sobre Catarina Vombora. Então vamos lá, quem foi Catarina Vombora? Catarina nasceu no ano de 1499. Ela pertencia a uma família de nobres, porém que passavam por dificuldades financeiras. Quando ela tinha apenas 3 anos de idade, ela perdeu sua mãe e foi levada por seu pai para ficar em uma escola do convento. A partir de então, ela fez seus estudos lá nessa escola e quando Catarina tinha 9 anos, ela foi encaminhada para o convento e tornou-se freira aos 16 anos. Dois anos mais tarde foi quando Martinho Lutero pregou as suas famigeradas 95 teses e os seus ensinamentos chegaram ao convento, levando a conversão de várias freiras, entre elas Catarina Vombora. Então elas começaram a acreditar no ensino que Lutero e outros reformadores estavam propagando. Essas freiras decidiram abandonar a clausura e falaram com seus pais para que eles pudessem ajudá-las a sair do convento, liberá-las daquele lugar. Porém, não houve nenhuma resposta da parte de seus pais no sentido de libertá-las. E o que foi que elas decidiram fazer? Falar diretamente com Lutero, que ajudou com que elas fugissem do convento. Isso mesmo, elas fugiram do convento. Muitas dessas freiras voltaram para suas famílias, outras casaram, né? E todas se encaminharam de alguma forma, menos Catarina. E Lutero acabou intermediando isso, né? Eram 12 freiras e todas elas, ele meio que ficou responsável com que elas estivessem lá, com que elas retornassem para suas famílias ou casassem. Mas Catarina não casou, né? Não casou, não retornou para sua família. E ela ficou por um tempo morando na casa de um pintor. Inclusive, ele foi o que fez um retrato que é bem famoso dela. Eu vou deixar aqui para vocês verem. Tá, mas e por que Catarina não casou? Segundo, né, as fontes que eu pesquisei, ela era muito cortejada, né? Ela era cortejada e muitos deles eram alunos de Lutero e com aval dele, né, cortejaram Catarina. Mas ela sempre dizia que só casaria se fosse com o doutor Lutero ou com alguém muito semelhante a ele. Mas Lutero não tomava nenhuma atitude não, sabe? Ele achava isso muito engraçado, né? Mas ele não estava considerando essa possibilidade. A essa altura, ele já sabia, já considerava que o celibato não era obrigatório. Mas ele não desejava casar. Porém, porém, com a convivência, com a insistência de amigos e também do seu pai, Lutero acabou propondo Catarina em casamento. E ela, claro que aceitou, não é mesmo? Eles ficaram noivos no dia 13 de junho de 1525 e casaram no dia 25 de junho do mesmo ano. Então, veja, foi algo muito rápido. E muitas pessoas foram pegas de surpresa. Não sabiam, não... ficaram sem entender, né? Mas, apesar de terem amigos que insistiam, né? Que eles se casassem, ficavam... Ai, Catarina, ih! Havia muitas pessoas que eram contra esse casamento, né? Então, foi um escândalo pra época. Primeiro, porque naquele tempo, apesar de Lutero já pensar diferente, não se admitiam que os religiosos contraíssem matrimônio. Segundo, que lembra, Lutero era um herege pra igreja católica. Então, a vida dele era meio que perigosa, né? Então, ele iria casar com a moça e arrastá-la pra esse mundo. Então, ele iria casar com a moça e arrastá-la pra esse ambiente meio que complicado, né? E um outro motivo era a diferença de idade entre eles dois. Lutero tinha 42 anos e Catarina tinha 26 anos. Porém, eles casaram, ficaram 21 anos casados, até que Lutero faleceu. Ele morreu primeiro do que ela. Aparentemente, Lutero demorou um pouco pra se acostumar com a vida de casado. Coisa que ele escrevia pros amigos dele, falando... Ah, tem coisas que a gente precisa se acostumar. Então, eu tô aqui dormindo, acordo com um par de tranças postiças, que antes não existia. Então, parece que ele teve um pouco de dificuldade. Porém, um ano depois, né? Alguns escritos deles para amigos já mudaram totalmente, né? Ele tecia vários elogios pra Catarina. Veja algumas dessas coisas que ele dizia. Minha Kate é, em tudo, tão dedicada e encantadora que eu não trocaria minha pobreza pelas maiores riquezas do mundo. Uma outra fala dele. Não há na Terra um laço tão doce, nem uma separação mais amarga como a que ocorre num bom casamento. E uma outra que é bem conhecida. Ele diz, ó... Não há relação mais bela, mais amável e mais desejável, nem comunhão e companhia mais agradável do que a de marido e mulher num casamento feliz. Então, de fato, ele se acostumou com o casamento, né? Ele começou a amar a Catarina. Então, eles tiveram, de fato, um casamento feliz. Lutero havia ganhado de presente do príncipe Federico, o mosteiro agostiniano de Wittenberg. Então, quando eles se casaram, eles se mudaram pra lá. Eles tiveram seis filhos, sendo que eles também cuidaram de uma parente de Catarina. A irmã de Lutero faleceu e deixou órfão seis crianças, e eles também cuidaram dessas seis crianças. Então, vocês imaginam a quantidade de responsabilidade que estavam nas mãos de Catarina. Lutero chamava ela de a Estrela de Wittenberg, porque ela acordava quatro horas da manhã pra já começar na lida, né? Além de que, Lutero tinha uma saúde debilitada. Então, sempre que ele caía doente, Catarina ainda ia cuidar dele, cuidar de todo o resto. E ela possuía conhecimentos médicos, então acabava sendo uma enfermeira pra ele também. Existiram diversos momentos, como vocês devem imaginar, em uma vida corrida, em uma vida perseguida pela igreja. Havia diversos momentos que Lutero desanimava, que Lutero ficava deprimido, e a sua esposa estava ali, fortalecendo, levando a palavra, estando com ele naqueles momentos difíceis. Uma das biografias da Catarina diz que, em um desses episódios, em que Lutero estava muito deprimido, estava muito desanimado, e estava trancado no quarto há dias, ela foi, se vestiu de preto e entrou no quarto. E ele perguntou quem morreu. E aí ela disse, é, ao que parece, foi Deus quem morreu. E isso foi, assim, uma injeção nele, sabe? Que imediatamente ele saiu do quarto e agradeceu à esposa por ter contribuído, né, pra que ele retornasse à vida. Então, veja, Catarina realmente cumpriu um papel muito importante dentro do cenário, né, daquele cenário meio caótico da Reforma Protestante. E Martinho, Lutero, era uma das figuras principais, né, era um dos reformadores principais. Então, ele estava sempre viajando, estava sempre indo de um lugar pra outro. Ela, de fato, cumpriu o seu papel como esposa, como irmã em Cristo, né, e fez com que, de fato, Lutero pudesse trabalhar mais para o Senhor. Além desse cenário de perseguição, eles tiveram momentos muito tristes, como, por exemplo, a morte de seus filhos ainda criança. A primeira filha do casal, Elizabeth, morreu com oito meses de vida. A segunda filha, Madalena, morreu com 13 anos de idade. Então, foram momentos bem tristes, né, e principalmente por serem tão novas. Então, eles ainda tiveram que lutar com a dor do luto, né, mas sempre glorificando a Deus, sempre exaltando ao Senhor e orando pra que a vontade do Senhor fosse feita. E os outros filhos deles, o que aconteceu com eles? Bom, eles sobreviveram até a idade adulta. O filho mais velho, Hans, estudou o direito e se tornou conselheiro da corte. Martin estudou teologia. Paul virou um médico, e muito requisitado na época. e Margaret se casou, né, teve sua vida, constituiu sua família. Lutero morreu no ano de 1546 e Catarina morreu no ano de 1552. E eu vou deixar Lutero terminar aqui a sua fala inicial, né, falando sobre a sua digníssima. Minha querida Katie me mantém jovem e em boa forma também. Sem ela, eu ficaria totalmente perdido. Ela aceita de bom grado minhas viagens e quando volto, está sempre me aguardando com alegria. Cuida de mim nas minhas depressões e suporta meus acessos de cólera. Ela me ajuda em meu trabalho e, acima de tudo, ama a Cristo. Depois dele, ela é o maior presente que Deus já me deu nesta vida. Se algum dia vierem escrever a história de tudo o que tem acontecido, espero que o nome dela apareça junto ao meu. Eu oro por isso. Essa foi a última declaração de Lutero sobre sua esposa antes de falecer. Quando Catarina ficou sabendo, respondeu, tudo o que tenho feito se resume a simplesmente duas coisas, ser esposa e mãe. E tenho certeza que uma das mais felizes de toda a Alemanha. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse breve relato a respeito da vida de Catarina. Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo. Tchau.